baratinho e ó depois dá pra você fazer um composê quer aprender com ele a rodo oi kátia oi pessoal que assiste mulheres também nessa moldurinha aqui coisa mais fácil de encontrar hoje em dia em loja de artesanato e se você não tiver essa moldurinha você pode usar também aqueles porta-retratos antigos que você não usa mais que estão meio caidinho você pode usar fazer um trabalho muito legal e se você tiver vários porta-retratos aí que você não usa não tem mais foto pra colocar dentro limpa dá uma lixadinha pinta com tinta spray tudo de branco e aí a gente vai fazer um trabalho que é muito delicado muito gostoso de fazer que a criançada pode fazer sem nenhum problema inclusive olha só eu peguei aqui um pedacinho de feltro de um azul turquesa pode ser montado também e aí eu vou recortar deste feltro um pedaço que encaixe ali naquela moldurinha tem um pontinho muito fácil que chama ponto margarida ele é assim ó eu vou sair aqui com a linha vou pegar a agulha e colocar aqui no meio sai um pouquinho pra frente ó deixa desse jeito passo a linha aqui embaixo e faço a pétala da margarida venho aqui do ladinho da costura e volto lá no centro mesmo lugar que eu entrei ele vai segurar a pétala você vai fazer isso duas quatro seis quantas você quiser fez aqui a margaridinha joga a linha pra trás e vai fazer várias aí você vai fazer vários pontinhos iguais e se quiser pode fazer também um pontinho cheio cor de rosa pra fazer uma gracinha ali ó o ponto de alinhavo com margarida e pontinho cheio fazendo cor de rosinha só pra fazer uma graça e aí você vai pegar esse bordadinho que já tá todo detalhadinho com vários bordadinhos diferentes e vai colar sobre um papel de scrapbooking vou pegar uma colabastão vou passar sobre o papel aqui e aplica o feltro bordado cuidado porque o feltro pode esticar na hora que a gente vai fazendo isso então não puxe apenas pressione sobre ele você vai esperar mais ou menos uns dez minutinhos para poder secar bem a cola vou passar com a cola quente na moldura e não no feltro pode ser também com a cola universal ou com a cola de silicone e aí você tem um quadrinho muito simples de fazer com pontinhos muito básicos que você pode fazer variações bem legais aqui ó com três florzinhas quatro florzinhas uma florzinha e aí você tem vários quadrinhos que você pode colocar aquele cantinho especial dentro do banheiro no quarto em corredor que vai fazendo uma brincadeira bem bacana com esse trabalho que você faz muito rápido inclusive e aí fácil de fazer gostoso e muito barato Kátia eu sei que você adora o bordadinho então aproveita ó e faz aquele cantinho especial da tua casa certo? bom trabalho para todo mundo e até semana que vem muito fofo né gente? um beijo para o Dargan e olha deixa eu mostrar para você o quadrinho lembrar hein? você aproveitar as dicas todas do Dargan e faz um composê bem legal bonitinho legal para ganhar dinheiro boa pedida quer saber de outras aulas e cursos do Marcelo Dargan? acessa o site lá www.dargan.com.br Dargan gente é D-A-R-G-H-A-N um beijo para você Dargan aqui Um beijo para você Tchau.